Fala galera, eu sou o Filipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal 20CG. Hoje a gente vai estar trazendo aqui para vocês a análise completa da nova coleção especial que a gente vai estar recebendo agora no dia 26 de janeiro, Destinos em Paldeia, ou Paldeia Fates, que é a coleção equivalente ao Shiny Treasure EX que o Japão recebeu agora final de dezembro. Antes de a gente comentar sobre as cartas, se puder deixar aquele like aí, ajuda demais o canal. E se você gostou do que você assistiu, se inscreve aí no canal, a gente está trazendo conteúdo novo de Pokémon do CG de segunda a sexta-feira, então, bom, sem mais enrolações aqui, vamos começar falando sobre essa coleção. Essa coleção, ela é diferente das outras coleções que a gente vem analisando aqui no canal, ela é uma coleção que tem muitas cartas que são reprints, ou seja, reimpressões. Então, por exemplo, esse Venossauro EX aqui, eu não vou analisar, porque ele é o mesmo Venossauro que a gente recebeu em Pokémon 151. Então, não faz sentido, né? A gente já analisou essa carta. Então, eu vou estar analisando apenas as cartas novas que a coleção vai estar recebendo e as que eu acho que vão ter um impacto maior ali para o Pokémon TCG competitivo. Você que é colecionador, você que é investidor, fica tranquilo, eu vou fazer vídeos específicos para você também, falando das cartas mais bonitas, quais cartas que eu acho que vale a pena pegar, quais cartas que eu acho que vão valorizar. Então, fica tranquilo que vai ter conteúdo para todo mundo, beleza? Então, a primeira carta que eu quero começar falando aqui é o Skullvillain EX, né? Ela é uma carta que já havia sido lançada no Japão, né? Como o Jim Promo, só que a gente não recebeu ela no ocidente, então a gente vai estar recebendo ela pela primeira vez aqui. Então, apesar dela ser um reprint, ela é uma carta que vai estar chegando para a gente pela primeira vez no ocidente, então eu vou comentar dela aqui. Ela tem esse ataque aqui chamado Spice Bind, né? Para uma energia color. O Pokémon do oponente está queimado e ele não pode recuar no seu próximo turno. Lembra um pouco ali o ataque do Umbreon VMAX, né? Só que do Umbreon VMAX dá dano. E ela tem esse segundo ataque aqui para 2 energias de grama, 140 de dano. Você descarta uma carta aleatória da mão do oponente e você descarta uma carta do topo do deck do oponente. Então, basicamente, o Skullvillain é ali uma carta de disrupção, né? E aí eu acho que ele combina muito bem com aquela carta de 151, da army, alguma coisa. Eu vou estar botando aí no vídeo para vocês verem, esqueci o nome da carta, que reduz a mão do oponente. Pode combinar também com o Arbok aí do Pokémon 151. Então, é uma carta que eu não acho que vai ser meta, mas para quem quer construir esse tipo de baralho que agride a mão do oponente ali, com Judge, Kísera, Roxane, essa aqui é uma carta muito forte, né? Eu acho que vai ter seu nicho ali. As pessoas vão querer construir esse baralho, ainda que eu não acho que vai ser um deck competitivo, né? Até porque a chance dele ser competitivo aqui seria se ele conseguisse dar um knockout automaticamente no Charizard, o que ele não consegue, né? Ele só chega a 280 de dano ali no Charizard. A segunda carta, essa sim, já é uma carta nova, é a Spatry X. E essa carta aqui está gerando um burburinho aí pela comunidade, né? Vamos entender o que ela faz aqui, né? Ela tem essa habilidade chamada Dazzling Gaze, né? Que enquanto a Espatra for seu Pokémon ativo, os ataques do seu oponente custam um a mais para funcionar, né? Então, ela é basicamente como se fosse ali Pokémon League Headquarters, né? Só que para todos os Pokémon, não só Pokémon básico. Então, já é uma habilidade forte. E aí, ela tem essa Psyball para uma energia, ela dá 30 de dano, mais 30 de dano para cada energia anexada nos seus Pokémon e nos Pokémon do oponente, né? Então, nos Pokémon ativo, perdão. Na Espatra e no Pokémon ativo do oponente. Então, assim, você pode anexar muita energia nela com, por exemplo, um Chattoo, né? Acho que vai ser o grande parceiro ali da Espatra. E, cara, ela aumenta o custo dos Pokémon do oponente atacarem. Assim, acho que essa carta vai ser meta? Não sei, eu acho que não. É uma habilidade interessante. Você pode usar também o Pokémon League Headquarters para aumentar ainda mais o custo do oponente. Então, dificultando bastante o acesso. Se bem que agora que eu estou pensando, né? Que você tem decks ali que, cara, você aumenta em 2 o custo de ataque. É, a Espatra pode ser interessante sim, viu? Pode ser interessante sim. Porque ainda que ela não consiga o nocaute em grandes Pokémon com grande HP, ela impede muitos Pokémon de atacar. É um deck que vai sofrer pouco com isso. É o Champal, né? Decks de aceleração de energia em geral. Mas, por exemplo, um Charizard que gosta ali de contar as energias certinhas. Um Lost Box, né? Essa carta aqui, até o próprio Miraydon, né? Essa carta aqui, cara... É, interessante. Fiquei de olho aí na Espatra. Vamos montar o baralho dela aqui no canal. Pra gente ver como é que vai... Se vai ver jogo ou não. Muito interessante. Não tinha pensado nessa interação dela com o Headquarters ainda. Outra carta nova que a gente vai receber é esse Charmeleon, tá? E, cara, o que é muito legal desse Charmeleon aqui? Que eu acho que ele vai substituir o Charmeleon que a gente está jogando hoje. Tanto o de Obsidianas e Chamas, quanto o de Pokémon 151. Primeiro que ele tem 90 de HP. Então você pode buscar ele com a bola de nível, né? Level Ball. Segundo que ele tem uma habilidade muito forte chamada Flare Veil, né? Que você previne todos os efeitos de ataques do oponente em relação a esse Pokémon. Então, basicamente, a gente está falando assim, por exemplo, o Cebolai, né? Que o efeito do ataque é pegar e colocar 12 marcadores de dano nos Pokémon do oponente. Esse Charmeleon fica imune, por exemplo, a Cebolai. Então o Charmeleon é muito forte pra ficar no banco, pra você não se preocupar ali de tomar o knockout pro Cebolai. E ele tem pra duas energias 50 de dano. Então, cara, muito provavelmente a gente vai ver esse movimento das pessoas migrarem pra utilizar esse Charmeleon em relação ao Charmeleon que a gente já tem hoje. Uma outra carta agora que eu quero falar, uma carta bem interessante também, que é o novo Fridge Box, né? E ele tem 70 de HP, o que é muito bom ali pra tomar menos dano, né? Por exemplo, numa partida contra a Valentia Ferre. Então ajuda ele a ficar vivo mais tempo. Até contra Lost Box também. E ele tem um ataque pra uma energia, ele compra uma carta, duas energias, ele dá 20 de dano e dois custo recuar. Então ele basicamente vai substituir o Fridge Box de 70 de HP que a gente tem hoje, né? Então os decks eu acredito que ainda vai continuar jogando com esse 1 de 70 de HP e 2 de 60 de HP. Porque o de 60 de HP tem um custo de recuo só. Mas esse aqui vai entrar com certeza no lugar do que a gente tem hoje, porque o ataque pra uma energia comprar uma carta é muito melhor. Uma outra carta também que a gente precisa comentar é esse Killowatron, né? Que ele vem pra fazer uma adição a um deck de União Aliada, que era um deck que não recebe suporte há muito tempo. Pra uma energia incolor, ele dá 10 de dano pra cada Pokémon no banco e na pilha de descarte que tem um ataque União Aliada, tanto seus quanto do seu oponente, né? Então numa Mirror Match ele dá dano absurdo. Numa partida normal ele vai continuar dando um dano bem alto também, porque ele conta os Pokémon da pilha de descarte. Então, cara, legal. Uma pena que ele não tem o golpe União Aliada, né? Ele não tem o United Wings como golpe, né? É o United Thunder, então ele mesmo não contribui pra aumentar o dano dos outros Pokémon de União Aliada. Mas pode ser um atacante legal aí do tipo elétrico pra ajudar em umas matchups específicas, né? Uma outra carta que eu quero comentar aqui é que a gente vai receber um novo Guimigul, né? Pro deck aí do Goldemo Yax. Ele é um Guimigul de 50 de HP, então isso já é um pouco ruim, né? Porque ele faz ele ser um alvo muito fácil pra Lost Box, faz ele ser um alvo muito fácil pro Valentia Ferra. Mas ele tem esses ataques aqui, ó. Cofre Conceal, você joga uma moeda, se der cara, no próximo turno você previne todo o dano que seria causado nesse Pokémon. E um ataque ali pra uma energia incolor, ele dá 10 dano e tem um custo de recuar. Não acho que ele vai ver jogo, acho que os Guimigul que a gente tem hoje são melhores do que ele. Mas é uma carta nova, essa coleção tem poucas cartas novas. Então eu resolvi comentar rapidamente sobre esse Guimigul. Uma outra carta nova que a gente vai receber aqui é o Gargana Koiex, né? Ele tem uma habilidade chamada Salt Body, né? Que faz com que ele não seja afetado por condições especiais. Então ele não pode ficar confuso, envenenado, paralisado e queimado, tá? Não é uma habilidade tão útil, vamos ser bem sinceros. Tirando pra matchup lá do Electrode V, né? Que você está envenenado, por exemplo, faz uma diferença. E pra uma energia lutador e duas energias incolores, ele tem o Block Hammer, dá 170 de dano. E aí no próximo turno, esse Pokémon toma 60 de dano a menos. Então ele já tem 340 de HP, que é um HP bem alto, mas ele é um Pokémon de estágio 2. Mas, cara, eu achei ok, achei interessante, né? Vai ter uma boa matchup contra Miraydon. A primeira habilidade dele não faz muita coisa, mas assim, 171 dano ok. Ainda mais ele tomando menos dano. Pode ser, pode ser que as pessoas montem esse baralho aí. Achei interessante, é um dos decks que eu quero testar aqui no canal. Até com outros redutores ali, né? Tem o Lake, com o estádio lá do lago, né? Lake Acuit, se eu não me engano o nome, que também reduz dano de Pokémon lutador. Então ele vai tomar menos dano ainda. Você pode jogar ele com uma Tissarina Radiante, que fica curando ele por turno. É interessante. O problema é que a gente tem Pokémon que dão um unhit KO, né? Tipo, Luz Trondo. Então, acaba inviabilizando um pouco esses decks aí que estão interessados em tomar muito dano e segurar as pontas, né? Mas, é uma carta que vale ser mencionada. Uma outra carta, e essa aqui eu já tô mais animado, é o Great Tusk, né? O Grande Presas EX. Ele tem essa habilidade Quaking Destruction, que se ele for o Pokémon ativo, no final do turno você descarta 5 cartas do topo do seu deck. É uma habilidade ruim, né? Você não quer ficar perdendo cartas do topo do seu deck. E pra uma energia lutadora e três incolores, ele tem esse Great Bash, que ele dá 260 de dano. Um dano altíssimo. E aí, esse ataque não é afetado por nenhum efeito do Pokémon do oponente. Então, por exemplo, ele pode passar, por exemplo, a habilidade Safeguard do Mimicril. Que é um ataque muito forte, né? Ter esse tipo de condição dentro do ataque. Ele é um Pokémon básico, que com a energia do passado, booster energy do passado, a cápsula do passado, ele vai a 310 de HP, que é muito grande pra um Pokémon básico. E o custo dele de energia pode parecer um pouco alto, né? Mas a gente tem o Pickaxe, a gente tem as energias duplas ali pra acelerar ele, a gente tem o próprio Garchomp pra acelerar ele. Então, assim, é possível jogar com esse Great Tusk, tá? Se a gente quiser, a gente tem como acelerar as energias. O problema dele é a habilidade. Mas, com Trilha pro Kumi, você desliga todas as habilidades, então você passa a não ter que descartar as 5 cartas do topo do seu deck. O problema disso é que Trilha pro Kumi vai rotacionar agora, né? Em Março. Então, ainda que o Grande Presa aí, o Great Tusk, ele seja um deck bom, seja um deck meta, em teoria ele vai ter uma vida curta, né? Porque saindo a Trilha pro Kumi, ele passa a ter esse problema ali do descarte. Mas é um dos grandes cartas aí que a gente tá recebendo nessa coleção com toda certeza. A contraparte dele do futuro, né? O Iron Threads, ou as Presas Férreas ali, né? É, Trilhos Férreos, né? Trilhos Férreos. Ele tem 220 HP, tá? E aí, pra duas energias metálicas e uma energia incolor, ele dá 150 de dano. E você pode descartar uma cápsula do futuro desse Pokémon. Se você fizer isso, durante o próximo turno, ele toma 150 de dano a menos. Cara, muito interessante. Muito interessante. Tomar 150 de dano a menos, ele vai tancar muito dano. Ele pode jogar com a Tissarina pra, né, se curar. Interessante. Volto a falar, o problema desses Pokémon, né, que querem absorver muito dano, sempre vai ser ali Lustrondo, Goldengo e Shempal, que conseguem dar o knockout independente de... Assim, se bem que o Goldengo e o Shempal é até um pouco mais difícil, porque eles vão precisar um pouco mais de energia, mas é possível, né? Três energias a mais ali pra cada um, mas é possível. E o Rorimun continua dando knockout, né? E, cara, não é tão fácil acelerar a energia de metal assim, né? Tem um Magnezone, até que dá, até que dá. Mas 150 de dano também não é tanto dano assim, porque ele vai ter que... Basicamente dá... Pra dar knockouts, ele vai precisar de dois ou até três turnos, né? Então, não sei. Eu achei interessante o ataque dele, mas não acho que também vai ser um Pokémon meta. Acho que vai ser mais um Pokémon de nicho ali, que as pessoas vão experimentar, tentar brincar, mas não acho que vai ser um deck forte assim, não. Quero comentar também sobre esse Goldengo, a gente vai receber um novo arte do Goldengo, com essa cara de bobão aqui, achei bem maneiro. Vamos ver se ele entra no deck do Goldengo e X de alguma forma, né? Boundful Reachers, você pode pegar N energias básicas da sua mão e distribuir nos Pokémon da forma que você quiser. Até aí não tem nenhuma sinergia com o Goldengo e X, porque o Goldengo e X precisam das energias na mão, então não ajuda em nada. E você tem esse Gorgeous Surf, que é o seguinte, você vai jogar N moedas, sendo N o número de energias anexadas nesse Pokémon, e aí pra cada cara vai dar 80 de dano. Então, assim, já são três energias pra atacar, você vai ter que encher ele de energia. Não sei, não achei muito interessante não, né? Só um Goldengo meme pra caramba que não vai fazer nada. Nem sinergia com o Goldengo e X ele tem, o que é uma pena. Um outro Pokémon e X que a gente vai estar recebendo aqui é o Grafaiai, tá? É 250 de HP, né? Ele é do tipo normal, Namblin Saliva, 30 de dano. Você joga uma moeda, se der cara, o Pokémon ativo do oponente tá paralisado, bem, ataque bem padrão, né? Ele tem esse Poison Toys, 180 de dano, e aí o Pokémon do oponente tá envenenado, e aí durante o próximo turno ele não pode atacar com Poison Toys. Então, assim, cara, não é bom, né? Não é bom. O primeiro ataque dele é um pouquinho interessante ali, por conta da paralisia, mas o segundo ataque é muito ruim. Três energias pra dar 180 de dano, dá Poison, e ele não poder atacar no próximo turno. Se bem que 180 de dano ali com o Smizzler, né, de Rissui, Radiante, ele consegue dar nocaute nos Pokémon de 220 de HP, né? Mas aí o fato de você não conseguir atacar no próximo turno também não faz sentido. Agora a gente já começa a entrar nos apoiadores aqui, né? Então a gente tem o Aticus, né? Seguindo aí a tendência dos apoiadores aí do Team Star, né? Era um dos que tava faltando. Você só pode usar essa carta se o seu Pokémon ativo tiver Poison. Então você precisa, por exemplo, ali do Capuz Bruto, né? Do Brutoponet, ativando a habilidade dele pra colocar o Pokémon ativo como Poison. E aí você embaralha a sua mão no seu deck e você compra sete cartas, né? Acho que é uma carta muito forte pro deck do Electrode, né? Acho que sim, é um apoiador muito bom pro Electrode. Com certeza essa carta aí vai entrar no deck do Electrode. É muito melhor do que, por exemplo, uma pesquisa de professores que o baralho do Electrode já usa hoje. Então, cara, excelente aquisição aí pra um deck que tá ganhando força aí no meta e vai ficar ainda mais forte agora. O Clive, né? Que é o diretor Clavel aí disfarçado, né? O oponente revela a mão, você compra duas cartas pra cada carta de apoiador que você encontrar lá. Cara, sinceramente, pode ser interessante contra um deck de Snorlax que tem muito apoiador na mão? Pode, mas ninguém vai jogar isso só pra matchup de Snorlax, né? Então, assim, um apoiador aí que vai só tá aqui pra cumprir tabela, né? Sendo bem sincero pra gente ter esse personagem retratado nas cartas de Pokémon, mas ninguém vai jogar com isso. Já a carta aqui de baixo, Moonlight Hill, cara, essa carta é incrível pro deck da Gardevoir e Ex. Uma vez por turno, um jogador, né? Pode descartar uma energia básica, psíquica, da mão dele. Se fizer isso, cura 30 de dano de cada Pokémon. Cara, por que que isso é absurdo pro deck da Gardevoir? Primeiro que te ajuda é colocar mais energias no descarte de forma mais rápida, né? Então, isso por si só já é muito bom. Em segundo, você cura seus Pokémon, porque pra Gardevoir e Ex, né, pra ela acelerar as energias, ela dá dano nos Pokémon. Então, cara, você vai anexar as energias, né, acelerar as energias e você vai tá curando seus próprios Pokémon. Carta excelente, super staple aí pro deck da Gardevoir, com certeza vai ver jogo. Isso ajuda muito, por exemplo, a Calda Brado a conseguir até maiores números pra dar nocaute, porque você pode, por exemplo, colocar uma energia na Calda Brado, toma o dano, aí descarta uma energia, cura, consegue ligar mais uma energia. Carta incrível, incrível pra Gardevoir e Ex. Uma outra carta que a gente vai receber é a Rayfort, né? E essa carta, ela é muito interessante também pro deck de União Alada. Parece que a Pokémon Company resolveu dar um boost nesse deck. Você olha o topo, 5 cartas do seu deck, pode colocar quantas você quiser na sua pilha de descarte e o resto ali no topo do baralho em qualquer ordem. Então você pode descartar, por exemplo, 5 Pokémon União Aliada, fortalecendo demais os seus outros Pokémon de União Aliada. Carta muito legal aí pra esse baralho. Uma nova carta que a gente vai receber também, apoiadora, e a gente vai ter duas versões dela, né, uma pra escola do Scarlet e uma pra escola de Violet, né, que é Students in Pauldeia. Você busca por uma carta de Pokémon que não tenha Rulibox, né, então não pode, por exemplo, ser um Pokémon EX, não pode ser um Pokémon Radiante, né, não pode ser um Pokémon V, tem que ser um Pokémon normal, né, sem ser Rulibox. Você revela e coloca ele na sua mão, né. Pra cada carta de Estudantes em Pauldeia na sua pilha de descarte, você pode buscar por outro Pokémon sem Rulibox. Então, assim, tem algum deck que possa fazer muito proveito disso? Talvez o Zorobox ali, sabe, tipo, o Zorobox pode ser interessante, mas é um deck que vai morrer na rotação. União Alada, aliás, União Alada também pode ser um... É, União Alada também, mas é uma carta aí que pode ser interessante pra União Alada. Mas que é uma carta de nicho, tá, mas não sei se vai ver tanto jogo, não. Já a última carta que a gente vai falar, e essa com certeza é a melhor carta da coleção, é a Technical Machine Crysis Shot. O que que essa carta faz? Três energias em colores, 280 de dano, e você só pode usar esse ataque se o oponente tiver um prêmio restante. Cara, por que que essa carta é extremamente quebrada? Porque existe um Pokémon chamado Cramoran, que joga num baralho chamado Lost Box, em que ele consegue reduzir pra zero todos os custos de energia, inclusive os custos de TM, né. Então, cara, o Cramoran, pra zero energia, consegue dar 280 de dano. Tudo bem que tem a condicional do oponente estar com um prêmio restante, mas isso aqui pra finalizar jogo, galera, é absurdo, é absurdo. Essa carta é muito, mas muito forte num deck de Lost Box, porque pensa que você tá no finalzinho, você quer dar um, por exemplo, um knockout num, sei lá, num pau que avestar, num valentia ferra, num mãos ferras com o amuleto, num, sei lá, cara, num mil e ex, num chimpal, e aí o Cramoran só bate 110, e aqui ele vai estar dando 280. Então, cara, é uma carta que fortalece demais aí o Lost Box. Acho que outros dois baralhos que podem fazer uso também dessa carta, eu acho que é o chimpal, e eu acho que é o Miraidon. O chimpal menos, porque o chimpal já consegue dar muito dano, né, com as energias. Mas, assim, num momento de desespero, se você precisa atacar ali com o Bax Calibur, ou com outro atacante que não seja o chimpal, ou se você só tem a três energias, cara, pode ser uma alternativa. E o deck do Miraidon também, porque é um deck que consegue acelerar energias com muita facilidade. Lugia também, Lugia também pode se beneficiar dessa carta, porque também consegue acelerar muita energia. Então, cara, essa pra mim é a melhor carta aí da coleção nova. No Lost Box ela entra automaticamente, eu acho, praticamente em qualquer lista, porque ela faz um papel, assim, de finalizador de jogo. Por exemplo, que o Charizard Radiante faz na versão ali do Sablezard, ou que agora o Lostrono tá fazendo na versão do Pile Box. Então, assim, cara, muito bacana essa carta. Talvez ela possa ver jogo também nesses outros baralhos aí do Miraidon, do Lugia, como eu comentei. Gardevoar também pode ser uma alternativa, um baralho que consegue acelerar a energia com muita facilidade, né. Então, cara, eu tô muito curioso pra ver como que esse Technical Machine aí vai influenciar o nosso meta. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Diz aí se eu deixei de comentar alguma carta, se eu falei algum absurdo que alguma carta aqui que eu acho que não vai ver jogo, você acha que vai ver jogo pra caramba. Tô muito hypado aí pra coleção, porque eu coleciono Pokémon Shine. Não acho que ela vai ter um impacto tão grande no Pokémon do CG, mas pra colecionadores vai ser uma coleção muito incrível. E eu acho que só o Crysis Shot aqui já vai ser bem interessante também, pra dar uma diversificada aí no meta do Pokémon do CG. Então, não esquece de deixar seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!